Ressaca do discurso do Powell, que foi bastante hawkish, foi aquilo a que chamam Falcão. Ele não foi béris, per se, porque ele acabou por dizer que os mercados já estavam a contabilizar, digamos, a parte mais negativa da política monetária. Mas, pela primeira vez, ele mencionou que estava preparado para destruir emprego, caso seja necessário. E a destruição de emprego, não se esqueça, é aquilo que se chama Hard Lending, ou seja, aumento dos juros, retração da economia, recessão, só para baixar a inflação. Em todo caso, eu hoje partilhei no Discord, esta imagem, em que basicamente, isto vem do site da Bloomberg, mas é um gráfico que é interessante em que aspecto. É que hoje, os fundos estão assentados em mais dinheiro do que, por exemplo, na altura do Covid. Ou até mesmo do 11 de setembro, que foi há 22 anos. Ou vai fazer 22 anos. O facto de terem tanto dinheiro em caixa, não se esqueçam, por um lado, é um bom sinal. Eu vejo isto como um bom sinal. Porquê? Porque elas não podem ficar com tanto dinheiro em caixa. Elas vão ter que fazer entradas para perder dinheiro, ou para, basicamente, garantirem que ganham algum. E por isso é que o dólar tem andado a subir. Em todo caso, hoje, o dia está sempre, pelo menos nos Estados Unidos... Quer dizer, é um dia que estava em conta com o esperado. Nós depois vamos dar uma vista de olhos, como é óbvio, pelos Estados Unidos. Mas a parte mais importante, que era aquilo que eu queria chamar a atenção, é que parece que está a haver apetência para algum risco. Em todo caso, PSI 20 caiu, não caiu assim muito. Tivemos aqui algumas surpresas, nomeadamente... E, atenção, não caiu assim muito, porque as que têm mais peso no índice acabaram por subir. Mas a surpresa foi a Altri, cair 4,5%. A surpresa, no sentido de ter sido uma queda bastante forte, principalmente olhando aqui para a máxima. Isto, basicamente, foi uma queda de quase 7%, desde o máximo. O mesmo aconteceu aqui com o BCP, mas fechou positivo, a subir quase 2%. A corticeira Amorim caiu 1,58%. CTTs, 3,16 de queda. A EDP Renováveis caiu quase 0,8%. A EDP subiu 1,61% e a Greenvolta caiu quase 0,9%. Já a Galp a subir 2,1%. Jerónimo Martins, basicamente, está a seguir aquilo que a tendência do setor nos Estados Unidos está a ter. O Walmart apresentou resultados e deu um trambolhão. Target apresentou resultados e deu um trambolhão. Enfim, temos de ter muita atenção com estas ações do retalho. Caiu 3,24%. Já a Sonei caiu quase 0,9%. Motengil subiu ligeiramente, praticamente nada, como se costuma dizer. E a nós também a mesma coisa, mas em queda. A Ren subiu, não memora muito. Fecha a gap dos dividendos. É, não memora muito fecha a gap dos dividendos. Em todo caso, é a tal jogada mais defensiva por causa do rendimento que dá, ou seja, do juro, o dividendo. Semapa caiu 0,28%, nada especial. E a Navigator caiu 0,83%. Ou seja, tivemos aqui um C20 um pouco amorfo, mas olhando para os níveis máximos, ele tem positivo. DAX a cair quase 1,5%. CAC 1,2%. O IBEX a ficar ligeiramente positivo. Basicamente, ele não está positivo. Com zero. E como vocês podem ver, os Estados Unidos estão a dar uma boa queda, como se costuma dizer. Olhando aqui para os setores. Isto foi ontem. Agora vamos ver o que acontece hoje. Consumer Defense está lá uma pancada. Ou seja, é o setor dos supermercados, não é? Não é que as defensivas não estejam a cair também, estão. Mas estas estão a levar pancada mesmo, principalmente por causa da Walmart e da Target. Os cyclicals, Teslas e afins, não é? Cá em baixo. Tecnologia também cá em baixo. Não há nada que tenha um bom destaque. Eu vi a queda do petróleo e, honestamente, achei estranho. Por causa dos inventários. Já agora para vermos o mapa todo. Está tudo vermelho. Tudo. Agora, de destaque. O que é que está a cair com mais força? Com mais peso? Amazon, Google, Apple, Microsoft. A Microsoft, apesar de não ter um tamanho, não é? Vocês veem o valor da valorização da empresa. Mas nos ETFs, por norma, tem mais peso que a Apple. A banca está a cair também. A energia está a cair. O petróleo está a cair, não é? Está tudo vermelho. No entanto, era esperado que houvesse um retracement. Só que isto hoje em dia é tudo tão violento, não é? Que uma pessoa pensa que as coisas vão devagar. E não vão. O melhor exemplo é este. É o Facebook. A pessoa diz assim. Oh, se isto começar a perder um certo ponto, o melhor é sair. Mas depois ela acaba por subir. E depois, de repente, quando olhamos. É, está tudo negativo. A AMD, a Nvidia, a mesma história. Mas, enfim. O nosso setor, a nossa checklist, em que nós podemos ver que as renováveis na Europa estão a subir. E, já vou fazer o refresh, isto pode não estar atualizado. Mas, como eu estava a dizer, então, as renováveis na Europa a subirem. Solária e vestas a subirem o mesmo, basicamente. E depois temos, nos Estados Unidos, também, a manter uma subida. A plug power hoje está a cair um pouco. Mas, a grande questão é esta. A discussão, hoje em dia, é assim. Quem financia todas estas guerras, digamos assim, que existem no mundo? E, se vocês forem pensar, todos os países que entram em guerra, em conflito com outro país, esta é uma coisa que é comum. Tem algo que é comum entre eles. E o que é que é? Petróleo. Estão simples quanto a isso. Olhamos para conflitos na Líbia, com o Kuwait e afins. E não se esqueçam, o Kuwait e o Iraque sempre tiveram conflitos. Quem é que alimenta este tipo de máquinas, e estamos agora a falar da Rússia, somos nós. Somos nós porque continuamos a importar. A autonomia energética tem que vir através das renováveis, sem dúvida. Poderá ser um setor que, enfim, tem um potencial muito grande. Mas, a grande questão é que os inventários de petróleo não estão assim tão bem quanto isso para o petróleo cair. Mas, enfim, e hoje saíram alguns dados. Repsol caiu 0,79 e, como vocês podem ver, as petrolíferas estão todas, todas, a cair a acompanhar o movimento do petróleo. A banca está a fazer o mesmo. Isto, muito provavelmente, isto é o primarket, e aqui está o valor do mercado, mas isto, muito provavelmente, por causa do discurso do Powell, porque o Powell basicamente disse, eu estou preparadíssimo para criar aqui uma crise sem problema nenhum. Basicamente foi o que ele disse. Por causa da questão do emprego. Nos Estados Unidos, creio que o desemprego está nos 3,6%. Está-se a criar cada vez mais emprego e o número de empregados é sempre o mesmo. É o que faz com que haja pressão sobre os salários. E a pressão sobre os salários é para cima. Subindo os salários, o que acontece? Acontece que, basicamente, a inflação não desaparece. É uma visão um bocado redutora, mas é assim. Saíram hoje os dados, então, da inflação na Europa. Basicamente estagnou. Dentro daquilo que é a previsão, pelo menos na Europa sabem fazer previsões, não é? Mas, como é óbvio, continuamos com subidas, não é? Na mensal tivemos uma subida mais ligeira. Agora, a grande questão é esta. As licenças de construção saíram nada especial. Como é, houve aqui alguma queda, mas foi acima das expectativas. Apesar de um não dado, isto não teve implicação nenhuma. Agora, aquela parte que eu achei estranha é que, quando isto é negativo, por norma, o preço do petróleo sobe. Por norma é isso que acontece. Mas, enfim, está a cair. Não sei se é por causa da tal história dos Estados Unidos, e principalmente da Europa, de colocarem tarifas no petróleo, nas importações de petróleo russo. Honestamente, não sei. Psi 20. Perdemos a Moving Average, ou seja, foi um dia péssimo. Tínhamos aqui uma zona clara, não é? Estas velas todas, uma zona clara de suporte. Mais importante que esta aqui, digamos assim. Mas é o primeiro aviso. Ou seja, ainda vai a tempo de inverter. No entanto, temos o primeiro alerta. E o primeiro alerta é este. Significa o quê? Significa que, perdendo os 5.800 pontos, viramos aqui para baixo com o potencial claro de preencher a gap que deixámos. Isto estamos a uma hora. A um dia. O cenário parece muito mais calmo. Apesar de que fizemos aqui quase que um spinning top, um martelo invertido, numa sequência de subida. Pelo que, olhando para onde está a Moving Average a 13 diária e olhando para onde nós tínhamos falado o tal suporte dos 5.800 pontos, vamos ver se o aguentamos. Nós não queremos perder este mínimo porque picando nunca é bom. Agora, não há obrigatoriedade nenhuma de preencher a gap. Isso é um facto. De resto, caso isto decida começar a subir, basta vir a uma hora e perceber que a resistência vai estar aqui a si. Ou seja, nos 5.860 pontos. Depois logo vemos porque temos outras nos 5.900. Olhando para a Bolsa Espanhola. Fizemos praticamente uma Doji. Estamos entre as Moving Average. Não podemos ajeitar Beres. CAC é a mesma coisa. Fez um retrace. Fez um novo máximo. Mas fez aqui um retrace. Até a Moving Average fechou esta gap. DAX, praticamente a mesma história. De salientar, é isto. Abrimos, fizemos um fake out, não é? E começámos a descer. Nós continuamos aqui no canal. Esta é a zona que é importante. Aquilo que nós queremos ver no DAX, para termos alguma, eu não diria esperança, mas alguma indicação de que as coisas vão começar a inverter para cima, temos que começar a fazer bounce. Estados Unidos. Um trambolhão fantástico. Baseado em que notícias, a Yellen abriu a boca hoje, para variar, talvez, devido a isso, talvez não. Honestamente, as grandes tecnológicas estão a dar um trambolhão. O petróleo está a dar um trambolhão. As do Consumer Discretionary estão a dar um trambolhão. Está tudo a dar trambolhões. Portanto, é natural. Agora, é uma sacanagem vir diretamente aqui. É uma sacanagem. Eu tenho partilhado alguns setups. Como é óbvio, os setups têm sempre duas contagens. Uma contagem a vir para aqui. A outra contagem a vir aqui. Fazer um higher low e subir. Para já, não perdemos essa ideia. Porquê? Porque, tecnicamente, Tecnicamente, o facto de nós termos perdido a Moving Evers, tocarmos no Bollinger Band e continuámos a sair, tecnicamente, ainda não perdemos aqui estes mínimos. Ainda. Mas, mesmo preenchendo a gap, o significado é que, se preenchermos a gap, vamos fazer aqui um bounce. Esse bounce pode nos trazer para aqui. Ou seja, se viermos aos 3.930, depois poderemos vir diretamente para os 3.990. Aquilo que nós queremos é fechar a semana de forma positiva. Porque, estava a correr muito bem, não é? Porque, para já, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Isto é inédito. Não sei se é caso único, mas, já não é comum estar a cair há 6 semanas consecutivas. Muito menos 7. E, para já, é aí que estamos. Mas, vejam a linha, né? Esta linha que vem da... A tal linha tendência que andámos a seguir e vejam onde é que nós estamos. Nós estamos sob a linha. É natural haver aqui um bounce. Houve aqui um... Eu... Chamem-me... Otimista ou não, eu ainda acho que o dia de hoje não é mais do que... Não é mais do que um retracement. Eu posso-vos mostrar. Por acaso, tenho aqui, não é? Não é mais do que um retracement até ao Golden Pocket e depois faremos uma inversão aí. Claro que... Ir ao Golden Pocket quando fazemos retracement não é saudável. Mas é o mercado que nós temos. Acho que o Kikiyos estão em queda. Se o Standard & Poor's está em queda, acho que o Kikiyos cairam, não tem nada de mais. Down Jones, os industriais estão em queda. Um trambolhão grande. E o Russell também. Apesar de que, como nós iremos ver, as small caps não estão a ceder assim tanto. Claro que não é para todas. Mas... Elas não estão a ceder assim tanto. A realidade é essa. Em termos de VIX, a VIX hoje está a explodir. Fechou a gap. Eu já agora mostro-vos aqui. Antes da abertura do mercado, eu... A abertura do mercado foi... Assensivelmente... Agora são cinco, não é? Foi há três horas atrás. Então temos que terá três velas. Foi mais ou menos aqui. Ok, está a fazer um movimento que é expectável, não é? Fecha a gap. Vem a moving average. Rejeita e põe a luta cá para baixo. Está a ficar overbought. E ela não costuma ficar lá muito tempo. Então, para já, vamos ver como é que ela termina. Facto, temos uma gap aqui em cima. O facto que ela só mede volatilidade e o facto de estarmos acima dos 26, aquilo que faz é com que tenhamos estes movimentos mais bruscos, não é? As obrigações estão a cair. Positivo. Petróleo está a cair. Não é muito positivo, tendo em conta o contexto. Dólar é refúgio. E continuam a entrar. O ouro deixou de ser refúgio, não é? Compensa mais ter o dinheiro investido em dólar do que no ouro. Porquê? Porque desde... Nós podemos meter aqui. Desde 31 de janeiro, 17, aqui. Foi aqui. 31, ok. 3 de janeiro. Desde 3 de janeiro, para o ponto em que nós estamos, o ouro valorizou menos 0,36. Ou seja, desvalorizou. Nós vamos ao dólar. E o dólar, desde essa data, ou seja, janeiro. E por isso é que isto é para vos dar o contexto porque é que estão todos com cash, não é? Valorizou 8,47. Ou seja, tem lógica. Vamos ver. Estas começam a tirar daí o tostão porque isto precisa vir cá para baixo. Isto não faz sentido. Bitcoin continua a cair. Está a tentar respeitar aqui a nossa zona dos 28,6 mil. Vamos ver se consegue. Para já, como eu já vos disse, nós não estamos bullish enquanto isto não começar a curvar, ultrapassar aqui a moving average. Até lá, é tudo na expectativa. Continua a ter muitas notícias à volta das criptas que são negativas. O setor financeiro está a preencher a gap. Em termos de retracement, vai estar tudo a fazer mais ou menos o mesmo, não é? Tudo a tentar ir em direção ao golden pocket ou aos 50%, que foi praticamente onde está a fazer aqui um ligeiro bounce. A queda está a ser forte demais para se manter até ao final do dia, espero eu. Energia, mesma história, mas acima da moving average, para já, não há aqui nada no setor energético que diga que vamos ter, que invertemos esta tendência e as tecnológicas, a mesma história. Também não há nada que nos diga que invertemos a tendência. Continua a ser de queda. Greenvolt. Fizemos o novo máximo, vamos fechar aqui próximo das moving average. Vamos ver a reação. Isto basicamente o que é? É ela aliviar os indicadores, R, S e afins. Como vocês podem ver, há uma hora, estamos a tentar nos manter à tona desta zona, principalmente desta zona aqui assim. Vamos ver se conseguimos. Caso percamos, viremos aqui à moving average e ao 6,66. Mas para já está a ser defendido, portanto, suporte aqui nesta zona dos 6,78, 6,76 e depois preencher aqui a gap. Resistências. Claramente, começámos a formar aqui uma, nos 6,85 e depois temos aqui até aos 7 euros. EDP renováveis. É a mesma coisa, não é? A rejeição da moving average é um facto, mas está na zona de suporte. Vamos ver a reação. O importante é não perder aqui o mínimo que foi feito mais ou menos nos 19,95. Ou seja, estes 19,90 não perdê-los. E se viermos cá, temos que fazer logo martelo. Em todo o caso, vamos estando atentos porque a realidade é esta. Custou-nos tanto a chegar aqui a esta zona de resistência que o facto de a perdermos, mas estamos numa zona de suporte, pode significar que vamos tentar fazer uma inversão. Eu relembro, vestas e solária subiram. A EDP renováveis não tem estado a subir. Já agora, para comparar, solária, vocês veem completamente diferente em termos de movimento. Portanto, fica a dica poderão ter aqui um bom ativo ou não. Para já, a EDP está a chegar à zona de resistência. Ou seja, aquilo que eu tinha dito que em condições normais eu faria ou era assim que eu faria que é fazer uma posição, meter um stop. Este stop correspondia quase 1%. Por isso é que nós gostamos de velas mais comprimidas. E depois meter um target até às vendas. Praticamente a chegar lá, a fechar abaixo da resistência, seria um ponto de venda aqui. Teríamos feito 4%, fechámos a conta e dizíamos ok, agora vou ficar à espera que venha aqui aos 4,44 para voltar a reforçar. Caso rompa, vou ficar sempre na expectativa de, que essa é a parte importante, de se romper, tem que vir testar, tem que demonstrar que é suporte para depois voltar. Para já, não estamos nessa fase, estamos simplesmente parados abaixo da resistência. Caso rejeite este nível dos 4,55, voltar aqui à zona de suporte dos 4,44 e depois tentar novamente. Para já é o que podemos falar sobre a EDP. Claro, isto a uma hora deve estar já em território de oversold, por isso é que overbote, por isso é que por acaso não está. Por acaso não está. Por acaso basicamente aquilo que ela está a fazer é o retracement para ganhar força para potencialmente vir aqui. basicamente é isso que ela está a fazer. Porquê? Vejam, o RSI que agora está nos 60 tem muito mais espaço para subir e o preço não está assim tão afastado. O que é que vai acontecer? Poderá acontecer do preço subir para aqui o RSI ficar mais abaixo do que este máximo aqui criar uma divergência e depois tentar ela corrigir com mais uma queda. Mas tem mais espaço para subir potencialmente se as coisas se tornarem positivas amanhã mas tudo está pendente dos Estados Unidos porque os Estados Unidos neste momento estão bem negativos mas potencialmente de fechar aqui a gap é uma forte possibilidade. Eu por acaso não tinha notado que este cagagésimo aqui de 3 cêntimos que nem 1% é aliviou completamente o RSI. É um indicador vale o que vale. Galp as velas são todas iguais ou vão fazer martelos invertidos ou pelo menos ter caudas acima a dar indicação de resistência. Para já está a chegar aqui à zona de resistência não é? É por isso é que temos esta cauda aquilo que eu espero que façamos uma nem que seja fazer um gap down e já faz este movimento aqui e depois voltar lá para cima o petróleo está a cair é um facto não é? Nós olhamos e dizemos assim o petróleo está a cair mas o petróleo está a chegar a uma zona de suporte também tem aqui nos 108 o suporte da moving average portanto a Galp o mercado o mercado o mercado dos Estados Unidos está a cair então o mais certo é rejeição aliviar e depois subir o que é que não podemos perder os 10.42 isso não podemos perder muito menos os 10.25 que é o suporte mais importante entre os 10.13 e os 10.25 a nós pelo menos pelo menos veio aqui a moving average segundo dia consecutivo a rejeitá-la é natural vir aqui ao suporte para depois ganhar então um bocadinho de fogo para voltar lá para cima eu estaria atento aqui a esta zona dos 3.81 caso decida ultrapassar a resistência vai estar aqui a seguir 3.93 e depois e 3.95 e depois cá para cima CTTs as quedas de hoje todas de forma genérica as quedas de hoje podem ser tal como eu penso que está acontecendo nos Estados Unidos não é mais do que aliviar para tentar subir claro que nos Estados Unidos há delas estão aliviadas demais mas o facto é que não perdemos ainda o setup eu se fosse a desenhar vamos não ter aqui uma hora só para vocês verem eu se fosse a desenhar isto já perdemos esta subida nem sequer a fez mas acho eu que não fez como eu andei a tirar os dos 23 é não não fez está aqui a cheira os 23 mas para já a parte importante é esta se nós desenharmos isto é muito curto prazo é muito falível etc nós tínhamos vindo aqui ao golden pocket estávamos a subir de facto voltámos testar o golden pocket fizemos um higher low para já mas a sequência continua a ser de lower highs ou seja máximos cada vez mais baixos nós só ficamos interessados nos CTTs quando o doro passar a moving average ou seja acima dos 3.72 neste momento será um ponto de interesse principalmente acima aqui deste máximo dos 3.73 perdendo este mínimo 3.63 perdendo os 3.63 zona de suporte está aqui BCP o martelo invertido spinning top numa sequência de subida não é uma boa indicação como é óbvio ela não se mexeu sozinha acompanhou aquilo que o mercado fez era expectável que houvesse rejeição sempre que toca vocês veem sempre que toca na Bollinger Band é natural haver rejeição agora ou acontece isto não é ou acontece isto portanto vamos estar atentos pelo menos ao mínimo de hoje que foi low 16.45 vamos estar atentos a esse mínimo não queremos perdê-lo coincide com a Moving Average 16.45 estará por aqui assim onde temos uma gap pode vir até apreencher a gap e depois fazer bounce ou não mas para já estar a respeitar a Moving Average não existe obrigatoriedade nenhuma de vir já amanhã espero eu que não aconteça porque às vezes viram nos Estados Unidos muitas delas que fizeram gap up já fecharam as gaps isto é sacanagem a gente faz assim e depois usamos o Iman e está feito mas para já pode estar a fazer simplesmente o caminho normal dos degraus para já eu estaria atento ao mínimo daqui é o primeiro indicativo perdendo este mínimo haverá pressão para vir aqui para baixo perdendo este vem aqui para baixo caso seja para romper os 16.90 ela vem em direção aqui aos 17.40 de resto não há muito mais a dizer a tendência em si tem sido boa nestes últimos dias mas temos de estar alertas que apesar de todos acharmos que poderá vir aqui ela pode não vir aqui nos próximos dias pode fazer isto para depois voltar como o mercado anda nós temos sempre um receio tremendo quando faz este retracement porque isto pode ficar negativo muito depressa ora Jerónio Martins um trambolhão enorme está oversold última vez que esteve oversold praticamente ao mesmo nível depois acabou por inverter mas inverteu até onde? até as moving heavens para depois mandar mais um trambolhão para já eu diria que e fechámos que é uma coisa feia fechámos aqui nesta zona de suporte ou seja a primeira resistência dos 18.39 fechámos o potencial normal de de movimento é nem sequer aqui os 17.44 isto não é tentar ser bearish é só providenciar níveis né 17.03 é uma forte possibilidade mas estando neste momento em território de oversold a uma hora vai estar em oversold também não temos divergências nenhumas para já haver bounces temos que olhar para as moving average principalmente para a de 50 porque ela aparentemente ignora a de 13 e vai a de 50 e é quando há o retracement a rejeição forte eu vou aumentar um pouco para verem então temos que lhe dar tempo para já eu acho que vai haver um bounce mas pode ser só o bounce para manter a queda de resto é isto não há muito a dizer sobre a Jerónimo Martins lamentavelmente perdemos aqui esta zona de suporte não perdemos este mínimo nem este mas estamos numa zona que já não estávamos desde outubro do ano passado Sonai lower high perdemos o mínimo do dia anterior ou seja o gap up da apresentação de resultados está-se a perder existe uma forte possibilidade de vir aqui preencher a gap e depois fazer um bounce eu ficaria atento então aqui aos 0,99 caso amanhã o dia seja positivo e não abra com gap downs ou coisas assim vocês já sabem temos aqui uma forte resistência nos 1,02 a 1,03 ultrapassando temos logo outro acima nos 1,04 a 1,09 Altri é um trambolhão e honestamente porque eu não sei é porque não faz muita lógica dividendo fez uma boa vela e depois hoje foi um descalabro já agora vamos ver aqui uma hora onde é que ela abriu foi logo na primeira hora o descalabro que foi nem sequer show a moving average que é sacanagem completa mas para já temos que abordar o risco hoje em dia na Altri é elevado porque estamos a meio da vela se nós olharmos para um dia nós aquilo que procuramos sempre são sinais para vender sinais para entrar o sinal para vender neste momento está aqui ela fechou aqui está aqui quer perder este mínimo depois temos este mínimo aqui assim e esta zona de suporte ou seja temos aqui os 3,71% sinal para entrar são 6 é quase 1 para 2 o problema é que este risco é enorme se eu meter uma stop eu tenho que meter 4% é muito mas estamos em território de oversold vamos esperar que ela estabilize vamos esperar que ela nos dê indicações no limite quem estiver desejoso de apanhar este tipo de quedas eu relembro tem que olhar como é que são os resultados as quedas dos resultados os gap downs e pelo menos olhar aqui tipo a 15 minutos isso hoje é algoritmo totalmente olhar aqui a 15 minutos e ver ela realmente a inverter mas a 3 a servir de suporte está igual como fez aqui que serviu de resistência porque ou aqui porque a realidade é esta para já estamos a criar divergências a 15 minutos é natural haver um bounce mesmo a 1 hora é natural haver um bounce esse bounce vai ficar limitado aqui pela moving average 5.26 até aos 5.18 e fica complicado fazer um investimento para mesmo que seja para day trade navigator apresentou resultados ontem fez um gap and go como se costuma dizer preencheu um pouco da gap e depois os mercados hoje não ajudaram literalmente os mercados hoje não ajudaram mas já preenchemos uma parte da gap que é positivo isto também não está a ajudar preenchemos uma parte da gap que é positivo estamos completamente esticados a um facto estamos com divergências é outro facto vamos esperar para ver a reação aqui a esta zona porque vai se encontrar aqui com moving average nos 3.98 a 1 hora creio que perdemos a moving average perdemos a moving average mas nada impede amanhã fazer aqui um bounce e vir cá para cima não é por haver aqui uma gap nós temos que dar tempo ao preço de nos mostrar qual vai ser a tendência depois temos então aqui a moto em gila rejeição na 200 é expectável que haja rejeição nas moving average aquilo que nós agora esperamos é que venha a moving average a 13 que sirva de suporte porque fizemos um novo higher high e para haver uma inversão desta tendência de queda temos que ter claramente um sinal de que temos aqui uma zona de suporte que fazemos um higher low e depois batemos este máximo RAN é deu o dividendo fez um martelo e hoje subiu por causa desta instabilidade é uma de refúgio aqui foi um breakout e depois ah mas depois veio o dividendo claro para já está a fazer bull flag vamos esperar para já é uma bull flag mais ou menos temos que esperar e um retrace menos 38% é o suficiente para continuar e ter gás para subir já agora há uma hora está quase a preencher aqui a gap ok e temos espaço para subir ainda literalmente mas também temos espaço para ir não se esqueça corticeira morim está no suporte pronto veio ao moving average a 100 está no suporte temos uma sequência de máximos cada vez mais baixos mínimos cada vez mais altos estamos a fazer aqui um triângulo vamos ver como é que já agora fazemos assim eu não queria desativar o iman mas pronto usamos aqui este máximo alinhamos por aqui e depois temos este aqui deste não percamos aqui principalmente este mínimo não há grande problema para já está a fazer a relaxar um pouco vamos olhar então aqui para os standard impuros 500 vocês podem ver um dia não para de cair aqui é daquelas coisas engraçadíssimas aqui já está em oversold não se esqueçam que isto é o ticker dos futuros está a desacelerar um pouco da queda pelo menos mas quer dizer estamos na zona de suporte o suporte vem daqui mais ou menos 3.940 até aos 3.960 vamos ver a reação agora esta queda foi repentina demais sem haver uma notícia catastrófica para isto honestamente é a minha opinião não sei como é que está a VIX vamos ver está a haver rejeição da moving average de 200 pode ser que estejamos aqui naquele ponto de bounce quais as diferenças e aliás algo que eu também queria falar é que andavam a dizer que olha ombro esquerdo vou desenhar vou desenhar com quadrados para vocês verem ombro esquerdo cabeça ombro direito só pode temos aqui um head and shoulders invertido eu olho e digo assim onde a neckline tem que estar ao mesmo nível se eu fizer aqui como diagonal não há neckline se eu fizer reta não há neckline aqui não há head and shoulders agora o facto é ela subiu subiu mas não subiu aquilo que esta figura geométrica este padrão digamos assim por norma indica o padrão em si indica aquilo que também de certa forma toda a gente está à espera de certa forma que é virmos aqui para uns 4.300 pontos algo assim enfim aquilo que nos interessa é isto somente subimos ontem aliviámos até a moving average e ficámos na expectativa até a abertura do mercado antes da abertura do mercado viemos até a moving average de 50 até à zona de suporte e depois com a abertura do mercado ficámos aqui numa guerra e a guerra está perdida neste momento literalmente perdemos este mínimo e viemos ao suporte agora que estamos no suporte temos que começar a ver reações o mesmo vai acontecer aqui com o acho que os tecnológicos nasdaq e o mesmo está a acontecer com o Russell isto para vos dizer o que? para dizer que existem algoritmos não há nada a fazer 3% de queda é tremendo começou já basicamente eliminou os ganhos de 2 dias mas existe uma forte possibilidade de ir aqui fazer bounce tal golden pocket fazer bounce existe uma forte possibilidade possibilidade de estarmos naquela contagem de ok agora que teria que ser tinha que tirar esta e fui tirá-la para aqui é só aumentar não é emater os 1.2 e o 1.6 não é que estás? ok e tirar isto 1.2 estás 3.800 e a tal perna C porque muita gente diz que A B C muita gente diz isso também há muitos que dizem não 1 2 e vamos lá para cima a realidade é que estamos nos nos dois pontos estamos naquele ponto em que tudo pode acontecer para já para já temos de ficar na expectativa quem não fez estão hoje eu por exemplo não fiz tive doido no facebook na abertura mas depois não olhei mais e quando olhei já está mas nunca se vai tarde vamos começar então por aí facebook a grande questão era onde é que era o ponto da saída a perda das moving averages estava óbvio nós abrimos aqui acima ela veio primeiro cá abaixo depois é que foi lá acima fechou acima ficou-se assim naquela expectativa mas quando vemos esta não agora a diferença não muito grande teria que se fazer estão na conta da giro eu não tenho ações na conta da giro do facebook por isso paciência tenha as do meu sobrinho no entanto está a fazer aqui uma zona de suporte como vocês podem ver estava tudo a desenhar head and shoulders ombro esquerdo cabeça ombro direito aqui assim não para já a grande questão é esta nós desenhamos aqui a ferramenta do retracement está nos 50% pode vir o golden pocket tem uma mini gap coisa pouca mas pode simplesmente agora lembrar-se de inverter e irmos lá para cima é uma forte possibilidade a AMD chegou a estar positiva como vocês veem ligeiramente durante muito pouco tempo não não foi assim muito pouco tempo foi um pedaço ainda chegou a estar a subir faça o fech de ontem que foi esta vela aqui esta esta doji não é mas chegou a estar a subir 1.81 e agora está a cair 4 pronto está a fazer o mesmo todos os índices não é Nvidia mesma coisa e a Nvidia não esteve a subir a Nvidia preencheu uma parte da gap até esta praticamente está preenchida mas ainda deixamos aqui porque temos um pouco preencheu esta gap já e potencialmente viramos aqui Sophie veja o movimento da primeira hora não parece que estejamos naquele ponto de risk off no entanto isto é uma bear flag literalmente não é é uma bandeira que é bearish vocês olham porque é que é uma bandeira que é bearish porque o preço tem estado a subir o RSI pelo contrário vale o que vale uma forte correção potencialmente fechar aqui a gap ir à moving average pode ser o suficiente para corrigir isto e depois voltar lá para cima porque depois trazemos para aqui o RSI mas não parece que haja um risk off esta foi aquela que já levou a pancada mais forte mas também era aquela que estava a subir mais a upstart a firm mesma história são as três no mesmo setor é a mesma história está numa zona de suporte para já não temos um alarme Lucid chegou a estar positiva não é a subir e para já também não há sinal de alarme Tesla sinal de alarme porque 6% de trambolhão muita gente vai dizer ah porque saiu uma notícia que o Dow Jones aquilo tem lá um ele não saiu do Dow Jones mas tiraram do ESG Wedding Environment ou seja Ambiente S Safety e já não me lembro qual é o outro enfim é um índice qualquer que mede a segurança o ambiente e a governança governança é basicamente as as linhas mestras da ética de uma empresa mas a grande questão é ela na primeira hora teve que fazer o mesmo movimento todas as outras veio fechar a gap e depois começou um trambolhão não foi por causa da notícia é simplesmente porque é assim que elas fazem agora esta deu o alerta perdemos aqui a Dow Jones ela vem cá para baixo e vem cá para baixo para onde estar aqui estes minos furou-os e agora se não começámos a ver aqui assim inversões vai doer vai 666 é o trajeto seguinte caso consiga recuperar e voltar cá para cima ultrapassar os 760 moving average e depois só depois é começamos a pensar nisto cá em cima agora vejo a Google saiu 2.64 a Amazon saiu de alguma coisa alguma notícia assim péssima não o retalho vendeu menos a Amazon faz parte do retalho sem dúvida mas e a Microsoft 3.46 a Apple 4.34 isto são já vejo o gato isto são aquelas jogadas que todos andavam a chorar que tinham que tirar as coisas cá para baixo que a capitulação não tinha chegado e para já isso está a acontecer mas se nós olhamos aquilo que está positivo tirando aqui as do setor automóvel bem a fora não está positiva está a seguir o mesmo que a Tesla mas Roblox esta chegou a estar positiva está para já ainda está positiva nano dimension é de risco não é porque é de crescimento é extremamente volátil Unity mesma coisa apesar que ela tem levado aqui um trombolhão mas é daquela está positiva First Solar ok é o setor das renováveis estão estáveis DraftKings ligeiramente positiva mas chegou a estar a subir mais AMC parece ser uma notícia ótica comprar uma empresa qualquer com mais salas de cinema enfim não conheço lá nenhum acho eu que é mais salas de cinema seja lá o que for a grande questão é que é assim a zona de rejeição está aqui é natural a ver pressão de preço GameStop enfim está a fechar a gap também daqui a pouco FedEx está a mandar um trombolhão de 6% não apresentou resultados não há nada que nos leve a este tipo de comportamento a não ser rejeição na moving average e ter que vir aqui à zona de suporte mesmo perdendo a moving average a 13% por isso é que eu digo para já temos aqui várias que estão negativas que são de crescimento são de risco e deviam estar positivas pelo menos para já não temos assim um alerta por aí a além mesmo esta Occidental facto é uma sacanagem em dois dias eliminarmos ganhos de dois dias é uma sacanagem mas para já o movimento é técnico como é óbvio neste ambiente que nós temos as coisas mudam tão rapidamente que enfim pode aprofundar as quedas sem dúvida as chinesas também estão em queda está tudo em queda literalmente está tudo tudo em queda a VIX está elevada não ajuda portanto para já aquilo que eu vos posso dizer é quem fez estão parabéns quem ficou à espera paciência resiliência como diz o outro existe duas fortes possibilidades uma delas voltarmos até sexta-feira até aqui acima a outra possibilidade mais negativa foi ok estava toda a gente à espera que viéssemos aqui não vou vou fazer mais uma perna para baixo ou seja perdendo aqui esta zona fazemos uma perna para baixo e depois quer dizer o suporte mais forte estará aqui nos 3800 vamos ver e nem é assim um suporte tremendamente forte não é? mas já é qualquer coisa boa sorte e até amanhã e aí Obrigado.